Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, ó, mais um dia, ai caralho, mais um dia de compras aí, ó, vai rolar um churras agora aí, ó Eu sabendo que vou reencontrar a Jack, carinha do Rodrigo, ai caralho, vídeo novo, vídeo novo, hein, no canal, acompanha lá Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, tamo com o primão aqui, Luquinhas É o seguinte, né, a gente sai aqui do trampo rapidão, só subi lá em casa bolado pra soltar um vídeo aí pra vocês Como eu falei, tem vídeo aqui no canal todo dia, tá, então se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tem conteúdo top aí todo dia E a gente vai lá na casa do Rodrigo, vamos buscar ele, né, e vamos fazer acontecer um churrasquinho Ó, merecido, né, demais, e você que vai puxar o churrasco, você tá ligado, né, Luquinhas? Esse aqui é o mestre da churrasqueira aí, fio Firmeza, galera, então é isso aí, vamos lá buscar o Rodrigo rapidão e marcha no churrasco E aí, bichão! Bom dia, tudo bem, Luquinhas! E aí, pai, agora Tá firmezão? E aí, já tô gravando, pô, tu chegou, não falou com ninguém, a galera aí te acompanhando aí de mó tempo Salve, rapaziada, pô, acabei assistindo o vídeo lá também, ficou maneiro ainda Você curtiu? Demais, mano Tá maluco, eu tô deitando muito, né? Ah, você tá deitando nas edições Você é louco, você é o bichão mesmo, hein, sem filme, fala Nossa, eu tô felizão, irmão Galera, satisfação, tamo junto aí, brigadão todo mundo que tá fortalecendo, fico felizão Cada um inscrito, mano, é gratificante demais, tá ligado? Não é só um inscrito, tá ligado? É uma pessoa que tá indo lá, mano, acompanhar, você entendeu? É muito mais, velho, que um inscrito Tamo junto, galera E é isso, mano, agora Diferente, tipo assim, dos caras que vão lá no Instagram e vão seguir só por seguir, né? O cara não, o cara foi lá no YouTube, pô, se inscreveu só por... Você entendeu, mano? Pô, legal, velho Legal mesmo, mano Vejo o comentário da galera, fico feliz demais Tava falando aqui pra galera, né? Deu aquele trampo, né? E fazer aqueles churras merecidos, vamos fazer em casa, firmeza? É, entendeu? Aquela churras que a gente trabalha pra caralho É, lógico, a gente merece muito Trabalha pra porra Tão descurtido Vamos comprar aqui no Jacina, né? É na... Não sou Eu trapo, filho Eu também Do jeito que a gente vai sair hoje, eu não sei como se não Não, você é louco, eu não vou ficar louco, eu não vou ficar louco Também não, eu trabalho amanhã É, doidão Você que tá, você que é patrão, filho Segunda, sexta Bem que a gente tem um churrasqueiro tão, cara Nossa, mano, esse aqui tem o dó, filho Mas agora eu tô acompanhando o netão do Bife Eu até falei com o pai do Lucas também, velho Foi, louco, ó Meu pai falou mesmo, vocês vão fazer um vídeo gravando É, João Ali dentro, hein, filho Pra aprender, mano Ali dentro, hein Não, o padre, ele tem um dom, irmão Ele tem um dom Ali dentro Eita porra Eita porra O motoca caiu Caiu parado Já aconteceu isso com você? Toda hora Todo dia acontece Cai parado? Eu cai parado na praia Várias O Lucas Você caiu na praia com a 300, né? Que você saiu arregaçando tudo Bom cara de trouxa O Lucas levantou, mano Eu tava aprendendo a pilotar a moto Não, eu tava aprendendo a pilotar a moto Chamou no freio da frente Na areia Calma, calma, calma Eu tava aprendendo a pilotar a moto, João Se liga só Vocês veem como que o Juninho é um safado Que ensina tudo errado Eu já solto a 300 na mão do moleque Solto a 300 na minha mão Nunca tinha pilotado a moto Vai aprendendo a 300 Sozinho, tá? Sozinho Eu dei a chave e falei Some Vai dar a volta Saiu, se saiu bonitão Não, dei a volta Pá, pilotei o bagulho Arginio Corte de giro Segurei na embreagem Ever Soltei a embreagem Segurei no freio da frente Foi embora a 300 no bagulho Pronto, e chão Na hora Mas nem zoou, não Só deu uma raladinha Nossa, mentira Que o açougue tá fechado Puta, era aqui que o pai nunca falou, né? Tá maluco Acelera pro Barbosa Barbosa? É, isso mesmo Barbosa? Barbosa Olha aquele lá do Calu, irmão O do Calu Pode ser também Disso tudo aqui, qual que você mais gosta? Você gosta de mina Qual que você mais curte aqui? O pai gosta de gude, né? Gude, assim, ó A gente tem que comprar uma dessa Já tomou, já? Final do ano, já Você é louco? 900 conto? Tá maluco? Tá só na minha vida Que eu tomei também Nossa senhora Mas é da hora? Você é louco É outro nível de cachaça, né, Fiote? 900 conto Ô, nem sabia que existia esse preço, velho E é Jack, né? É uma Jack? Não Não, você é louco Jack Dennis é... É nada É corote É corote É corote É corote É isso aí Mas qual que é a fita desse aí? É do label A caixinha dele Você toma É o bagulho Não, não é um bagulho É o gosto dele mesmo que é... Verente Você é louco? Ficar não, bobo Ficar não Você fica tão... Um copinho desse aqui já é o suficiente A gente vai juntar a grana Eu fico crazy Pô, é melhor a gente ir rapidão Porque eu acho que se pá aqui Fecha 10 horas, tá? E é 9,59 Eu acho que os caras vão expulsar Já tá aqui Ninguém entra mais só Ah, entendi Tá maluco Se expulsar não vai sair na mão Sem as carninhas a gente não sai Ah, mas já começa aqui, ó Nos trabalhos Pãozinho de alho Ah, tem que ter, né? Tem que ter um pãozinho de alho, né? Vocês querem bolinha ou...? Ah, eu quero o formato de anilha E aí? Ah, ele é redondinho, hein? Com o queijo, com o queijo? É, calma aí 7,99 É, o preço é importante, hein? 7,98 Ó, acho que é o mais baratinho, hein, pai? Uma coisa, ó Esse aqui, ó Porra, esse... Ó, esse aqui é 10,50 Esse aqui é do mesmo A quantidade é a mesma Vamos pegar, porra Só porque esse aqui tem a embalagem preta Ó, dá licença, né, velho? Dá uns dias Vamos pegar uns dias Pegar uns dias Ó, a gente nem pegou o carrinho, né, velho? Quanto é que tiver? Tô, hora? Pra assar? Pra assar É, tem que ser o brabo Aquele polêmico pro Churras Demorou Eita, porra O que? O bichão deu R$80,10, velho Dois quilos de carne Dois quilos? Misericórdia Devolve essa porra Pega a peita de frango Vamos fazer de uma peita de frango e salsicha Poxa, sai da minha frente, caralho Eita, porra, viado Aquele que me presta, me coloca no canal A gente monta aqui Ai, caralho Ai, caralho Meu caralho Você tá louco, mano Você vai pedir mais ainda? Eu, tá bom já O café não vai cantar nem o meu Eu não tenho R$10,00 Não vai ter, irmão? Ainda bem Ai, caralho Nem tô comenta, tá bom Um quilo de... Já comi em casa, já Depois tá comi em casa Já comi uma pãozinha, não tô, viu? Poxa pra caralho Caralho, mano Calma, um dia não vai vencer a vida Tá aí agora Eu não tirei queijinho ou nem pá? Não, vamos pegar um queijinho Ah, queijinho não Nossa, é gostosinho, tá maluco? Queijinho eu gosto muito Cadê? Três Maria? Porra, olha o preço do queijinho Três Maria Cadê? Nossa, Três Maria tá metendo um louco Não vai ser Três Maria, vai ser Hércules Ah, Hérculão Gosto bem mais É muito mais gostoso Vamos pegar mais É, vamos pegar uns dois Você não gosta não? Não gosto de queijo não Ah, pega dois Já era, tá suado Ai, mano, isso aí é louco, velho Será que esses caras dão risada? Você quer assar os dois? É Olha lá, tá mais baratão isso aqui Nossa, viado, vamos fazer churrasco de neve Bora, viado Eu te deixo a carne ali do lado Não, só não vou levar porque não tá congelado Só por isso Só por isso Ah, zero, né? Zero, zero Ele pega o zero, então Lógico Ele pega uma caixinha com quatro Red Bull Pra nós tomar o Jack Ah, vamos de coca Coquinha zero Coca zero, João? Ah, pra mim o gosto é o mesmo Você prefere a normal? É, né? Ah, então pega logo a bitela Pega logo a bitela Pronto, esquece Já foi É, um churrasco aí, ó Quase cão Quase cão Vamos passar a vontade Comer bem Comer bem Já tiramos a onda e pegamos ainda uns queijinhos Quanto queijinhos? A gente pega uma galapinha dessa pequena, ó De jeito quanto? Aí a gente faz um gin tropical É, um gin tropical Ah, foi mesmo Um gin pequeno Pegar um gin tropical e um Red Bull Meu irmão Beleza Fechou Meu, gin com um tropical, velho Cai bem demais Chegou a laranja, peraí Já foi, galera Já compramos aqui as paradas pro churras Rodrigo, deu quase tudo? Puta que pariu É burro Ô, desculpa Porra Eu tenho que gravar Eu tenho que falar Eu tenho que fazer tudo, meu Eu tava falando que até Mano, você deu ré E quase me atropelou também Tá, firmeza Quanto que deu tudo aqui? Deu mais... Nossa, eu ia fazer isso, Geo Deu quanto? Deu 50, eu acho Não, primeiro deu 160 A carne, as paradas E... 160 ou 170? 160, 159 Olha o valor aí, tá fazendo isso Depois deu mais 60 e pouco agora Vai emocionado, vai Você não mancha Deixa que eu faço Deixa que eu faço Tá todo mijado Olha ali Assim, mijou todo Tá todo Pô, tô fudido Porra Bem pensado Como que a gente vai assar a carne Sem um carvão, velho Agora que o porra Puta que eu parei Vamos ter que voltar Tá maluco? Vamos assar a carne com o quê? Ah, velho Vamos lá falar assim Meu, é só um carvão Pelo amor de Deus Vamos falar assim, velho Tá maluco? Putz, velho Tá com a máscara? Não, não Vamos soltar ela na frente O Rodrigo pega Sei lá Porra, é só ir lá pegar o Rodrigo O que? A máscara? É Lógico que tá Nossa, mano Eu não entendi quando você saiu correndo E depois que eu vi você meter um bogão no chão Ai, doeu, cara Vou pegar quanto? Não sei se eu pego um sacão grande Ah, pega esse aqui, Marzão, hein A bagunça que tá aqui em casa Cala a boca, Bob Tá uma baguncinha Nossa, minha mãe ainda vem aqui Ainda deu um talento aqui, hein Ô, mano Não tem sal grosso, velho Sal fino mesmo? Ah, churrasco Bebida Moleque faz tudo Parece Anastácio Tá maluco? Mano, olha esses cortes, velho Olha a precisão na hora de cortar essa laranja Cheio de água na boca Fala se o cara não tem o dom, irmão Meu Deus Os quatro pra cada Gostosinho, né, velho Você colocou aqui o queijinho Qual é o queijinho? Laranja pérsia e laranja linhada Laranja linhada Um negócio já tradicional Só vamos fazer noção Nossa, mano Jogando junto E jogando lá Ai, olha o barulhinho Olha o barulhinho O meu irmãozinho E hoje Tá noção Galera, o churrasco Tá acontecendo aqui Tem umas carnes que tá queimada Mas tá uma delícia Nossa, olha isso daqui Isso aqui é uma carne Se eu pôr um pedaço de carvão aqui Ai, caralho Ó, ó, ó Deu um maior moral pro cara O cara dominava na churrascaria Se liga só Não, mas não é nada Só os toros que eu pôr um queimado O meu é isso aqui, ó Quem fez isso aqui foi o Rodrigo Vai, então a culpa é dele Vai que matou aqui Eu sou moleque Galera, é isso aí Finalizamos o churras O Luquinhas aí na produção Mostra seu potinho de marmita O bichão trouxe logo um pote, tá ligado? Aquele de açaí de 3 litros Pra fazer a marmitinha Acabou o churrasco Só a marmitinha do cara Acabou o churrasco Mas é isso aí, galera Finalizamos aqui o churras Minha mãe sempre presente ali, ó Minha velha tá se escondendo Meu irmão ali, ó Parecendo o Batman com minha jaqueta Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Tamo junto, pessoal Curte, comenta, compartilha Dá aquela força, aquela moral Isso aí, galera É nóis